Oi Opandinhos, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal, eu estou aqui junto com a Banana Oi gente, tudo bem? E hoje nós vamos fazer aqui uma tag, que é a tag do quem é mais provável, né? Yes, quem é mais provável, galera? Isso aí pessoal, então já deixa o seu like aqui no início do vídeo, se inscreve no canal da Banana que vai estar aí na descrição Então vamos lá começar Gente, funciona assim, funciona assim Eu vou falar uma frase, a gente vai falar uma frase de uma coisa que é provável e uma vai dizer quem é mais provável Tipo, se a Banana é mais provável de comer esse muffin ou eu, entendeu? É isso, gente Tá, então vamos lá, primeira Quem é mais provável de gritar com objetos? Eu acho que é a Natasha Eu? Por que eu? Você é doida, Natasha, tudo nada, começa a fazer drama, às vezes todo mundo de boa, a Natasha vai lá, saindo do grupo Não, pior que é toda vez eu desativo o Instagram e saio dos grupos Então galera, é a Natasha, óbvio Mas eu nunca cheguei a gritar com objeto, eu acho Nem com seu microfone quando buga esse computador Não, acho que não, talvez, não sei Mas é ela Ó, próxima O que é mais provável de rir no momento errado? Natasha Eu? Acho que vai dar tudo eu, né? Sei lá Dar tudo Natasha Um dia, tipo, eu tava na escola, aí eu não podia rir de jeito nenhum Aí eu comecei a rir Tipo, tava todo mundo em silêncio Só que eu não podia rir alto ainda Tipo, eu comecei a ter um mini ataque ali, sabe? Não eu da vida Aí, tipo, meu Deus, não ri, Natasha, não ri, não ri Daí eu começo a chorar, sabe? Enfim Ó, próximo Quem é mais provável de fazer drama? A Natasha Só vai na Natasha o vídeo Mas assim, quem é mais, quer dizer, quem é na Natasha? Não, pera Ué, pera Quem é na Natasha? Tudo na Natasha é provável Aquela É Ó, próximo Quem é mais provável em chorar em filmes tristes? Eu Banana, banana Eu Eu não sou muito sensível já na Natasha Mas tipo, ui, cunha, vai lavar a louça Não, pera É o que eu falei Enfim Tipo, sei lá Só se o filme for, tipo, muito triste pra eu chorar Gente, eu choro até com, sei lá, tipo Um prato quebrou Nossa Não, não é pra tanto ser, mas Ok Mas tem que ser um filme bem triste Ah, se tiver animal eu choro Eita É, se tiver cachorro Nossa, daí eu choro Sei lá Enfim, então Vamos pra próxima Quem é mais provável de gastar mais dinheiro em coisas que não precisa? Ah, não sei Eu sou muito pão dura Eu não sei Eu acho que, sei lá Acho que sou eu Eu não sou Eu sou muito pão dura, sério Tipo, até pra comprar, tipo, alguma coisa que eu preciso Tipo, uma blusa eu compro a mais barata, sabe? Tipo, sou muito pão dura mesmo É, eu gasto em coisa desnecessária Tipo, se eu vejo qualquer, tipo, coisinha fofa Um enfeite, sei lá Eu já quero comprar, tipo, isso Ah, então a gente é na tocha É, e tipo, eu compro muita coisa que eu sei que eu não vou usar E, tipo, eu não uso, enfim É isso Beleza, então Próximo Quem é mais provável de correr de uma barata? Ai, eu Eu Acho que eu Nós duas Acho que nós duas Vai, nós duas É porque, tipo, eu não posso com inseto, gente Eu não posso Eu não posso com nada, no caso É, tipo, se eu ver um bicho ali Eu já saio correndo, me escondendo no quarto Tipo, isso Ah, eu também Uma vez, gente, uma vez Eu era bem pequenininha Eu cheguei em casa Meu quarto tava uma zona Na verdade, é estranho ver o meu quarto arrumado Mas eu ok Aí a gente, sabe, eu cheguei em casa E tinha um sapato Meu, eu dei um berro Porque eu jurava que era um sapo Meu Deus Eu saio correndo Um sapo O sapo Eu assisti a minha mãe Assistei todo mundo Aí meu pai veio e foi ver Cadê o sapo? Era um sapato, gente Olha o nível da pessoa Não, também aconteceu uma coisa parecida comigo Quando eu era criança Tipo, era de noite, né Aí minha mãe foi lá atrás, tipo Jogar fora a água do cachorro Pra botar uma nova Aí, tipo, eu vi a água escorrendo assim Pelo muro ali no cantinho Aí eu pensei Uma cobra? Aí eu saio correndo, tipo Pai, mãe, uma cobra Uma cobra Meu Deus Só que tipo, era água escura Escorrendo assim, sabe? Ah, novas, novas, novas Meu Deus Mas eu fiquei traumatizada, sério Vejo Uma cobra Próximo, ó Quem é mais provável que pule de paraquedas? Ah, eu tenho muita vontade Eu tenho muita vontade Olha, eu acho que eu nunca farei isso Mas eu tenho medo Mas eu, tipo Eu acho que entre nós dois Acho que eu tenho mais Sou mais corajosa, assim Ah, eu acho que não Sei lá Talvez eu iria Olha, se fosse, tipo Se eu tivesse totalmente certeza Que é seguro Se não, sei lá Ah, é seguro Mas depende do lugar É, depende do lugar também Meu Deus, tem uma pessoa ali Vamos lá para a próxima Quem é mais provável de dormir durante uma aula? A Natasha, eu acho Eu? Tenho certeza? Eu, eu não Sei lá Eu, eu sou muito certinha quanto a isso, sabe? Tipo Eu tenho muito sono Eu tenho muito sono Mas tipo, eu acho que eu não dormiria Sei lá Eu também Ah, então nenhuma Nenhuma, nenhuma Nenhuma Próxima Quem é mais provável de fazer uma greve de fome? Eu não Eu não consigo Eu como o dia inteiro Eu nunca faria uma greve de fome Olha, eu acho que eu faria por drama Tipo, não vou mais comer nada Tipo, sei lá Mas Eu não, gente Meu Deus Mas tipo, eu tenho muita fome Então, sei lá Eu Não ia dar nem 10 minutos da greve Eu já estaria comendo Mas olha, a Natasha I ia começar a greve então, galera Agora eu quis Ah, tá Ó, próximo Quem é mais provável de comer batata frita com sorvete? Ai, eu Eu adoro fazer essas misturanças Na festa de linda da escola As minhas amigas pegaram algodão doce E eu peguei moreninha Aí eu ficava roubando algodão doce delas E colocando, tipo, no meu sorvete Oxi Algodão doce com sorvete E eu como ketchup com arroz e feijão também É, eu não consigo gostar disso Minha mãe também come, não gosto Então, acho que sou eu É, eu não sou muito dessas misturanças Mas batata frita com sorvete Meu, purê de batata com arroz e feijão Menina Ai, isso é bom Carne moída com doritos Carne moída com doritos Oxi É muito bom, é muito bom Ok, né Banana tá com o cardápio meio louco aí, gente E pessoal, essa foi a tag de hoje Se vocês gostaram, deixa o seu like, né Like, like, like Vai sair uma tag também pro canal da Banana Então se inscrevam lá que algum dia vai sair Não sei se vai ser antes ou depois Eu acho que vai ser depois Enfim, estamos aqui nessa cozinha Deixa eu fazer um tour pela sua cozinha Porque é muito bonita Olha, gente Tem um tour lá no meu canal Tô querendo me gabar Aquelas Gente, ficou muito bonita a cozinha É, retrô, né Olha que chique Dá pra fazer um baile aqui Um bingo Um bingo Hashtag bingo das bananas Aqui não tem nada de interessante Oxi, pra onde tu foi? Ah, tá E o Emni não foi pro teto Aqui eu falava poderia Não, porque você tava aqui Tipo, você tava pulando por aqui E aí, de repente Tu não tá mais Gente, olha só que legal Tem aqui uns carlinhos Muito chique Muito chique Mas Peraí, deixa eu ver O que que tem aí? Tem nada? Tem aqui uma garagem Ah, tá, uma garagem Ou dá de fazer um corredor Assim, do terror Sei lá Eu comi as ideias Mas, pessoal Vou ficando com o vídeo De hoje por aqui Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Pra andar Se inscreva no canal da banana É isto E até o próximo vídeo Tchau Tchau